Grancos e bichos, a parceria no crescimento e na mudança nas cidades Todo está em crescimento e mudança nas cidades Cada pedro contém e todo o que a área faz Por isso é necessário ter força, eficiência e precisão tomar metano altos Grancos e bichos em conceição do jacuí, me dispõe assim a mecano altos Grancos e bichos em conceição do jacuí, me dispõe assim a mecano altos Grancos e bichos em conceição do jacuí Dispõe assim a mecano altos Sete bichos apresenta o guindalto Vinte e dois, vinte e oito, capaz de erguer impressionantes Vinge em 2 toneladas a uma altura de até vinte e oito Dois metros, nesse equipamento é a personificação da potência e precisão Com sua capacidade extraordinária transforma tarefas desafiadoras Tem operações seguras, cerca grandes escadas Com facilidade coloque acessar também onde preciso estar Seja no topo de edifícios em construção Em locais de edifício, acesso e até mesmo em colocação De imóveis em mudanças